Oi gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Casal Arta Astral. E hoje a gente quer falar com vocês sobre os cuidados para não perder a qualidade de vida. Bora para o vídeo? É claro que quando a gente pensa em sair do país, a gente sabe que não vai ser fácil. A gente sabe que vai ter que ralar muito. E é assim mesmo, a gente acaba ralando muito mesmo. Até que a gente comece a se estabilizar e se assentar. Depois que você se estabiliza um pouco, você já tem que começar a se centrar nas coisas que são realmente importantes para você. Assim como a qualidade de vida. Bom gente, é isso mesmo. E desde que eu arrumei o meu trabalho, eu vi a dificuldade de encontrar um trabalho que eu estava acostumada a ir no Brasil. Então por conta de ter três filhos, o meu bebê nasceu já espanholzinho. A minha filha tem um documento arrumadinho direitinho, porque ela é menor de idade, e arrumei o documento dela por mim. O meu mais velho é um pouco mais complicado, porque aqui quando o filho completa 18 anos, ele se torna, vamos dizer, independente. Se ele não está estudando, ele precisa arrumar o documento sozinho. Tem que arrumar um contrato de trabalho. E o contrato de trabalho aqui nem sempre é tão fácil. É, realmente as empresas, como a gente já citou em outros vídeos, vou deixar até um card aqui em cima para vocês. Muitas empresas, a maioria das empresas, não fazem contrato definitivo. Então isso dificulta também a gente poder arrumar os documentos. E as empresas fazem contratos de três meses, seis meses, nove meses. E para dar um contrato definitivo é muito difícil. Tem gente que trabalha há dez anos numa empresa e trabalha de contrato picado assim. E quando vai cumprir um ano, a empresa dispensa, faz a pessoa receber o seguro-desemprego e depois contrata a pessoa de novo, nesse mesmo esquema. Ah, uma observação. É o contrato, porque assim, para quem não sabe, para quem mora aqui já sabe, mas no Brasil é cartelho de trabalho. E aqui eles trabalham com o contrato. É uma folha de papel ofício, escrito lá as cláusulas, quanto você ganha, qual que é a sua função e três meses de trabalho. Eu achei tão instável, é muito instável. Tanto que a gente optou para não perder a qualidade de vida, nós optamos em não ter prestações, em não comprar carro, em não comprar coisas que vão nos prender a uma prestação, sabe? Porque o custo de vida sobe. E se subir, a gente perde a qualidade de vida, porque eu não tenho uma renda fixa alta. Porque desde o momento que você não tem um contrato definitivo, o que eles chamam aqui de indefinido, você não consegue também financiar um apartamento e fazer uma compra grande. E isso atrapalha bastante também a vida do imigrante. E inclusive, para alugar apartamento, aqui também tem um pouco dessas pegas, né? Porque você, para alugar um apartamento, eles te pedem um seguro de impado. Então, e essa agência de seguros, ela precisa que você tenha um contrato definido ou mais de um ano em uma empresa. O que eu falo para vocês, gente, eu aguentei e aguento muita coisa por conta dos meus filhos, até que tudo esteja arrumadinho, todo mundo com nacionalidade. Mas graças a Deus, mas está tudo direitinho. A gente acaba abrindo mão de muitas coisas para poder, dentro de 5, 7, às vezes 10 anos, ter tudo direitinho e mais para frente ver uma qualidade de vida maior. E é ter uma vida. É uma pessoa poder viajar, poder ter uma roupa digna, né? Poder morar numa casa boa, ter um bom apartamento que você tenha um conforto, né? Oferecer um conforto para a sua família. Com a nossa experiência aqui, a gente viu que não é bem assim. Muita gente acaba sendo imigrante para o resto da vida, porque acaba trabalhando em dois empregos, três empregos e muitas vezes subempregos para manter um padrão que está acima daquilo que ele pode manter. E isso vira uma bola de neve. Claro. Isso vira uma bola de neve. Aí você entra na gaiola do rato, porque você vai consumindo e tendo que trabalhar mais para manter isso. Só que o que acontece? Muitas vezes, no nosso caso, por exemplo, nós não temos família mais aqui. Nossa família aqui foi embora. Porque a gente tinha o meu cunhado e o primo da minha esposa que está em outro país. Então a gente não tem família, a gente tem amigos. Mas eu não posso ficar deixando meus filhos com os amigos. Eles têm os compromissos deles. Eles também são imigrantes. Então, quando você tem uma família, os pais estão aqui e se você tem, maravilha, porque vão dar atenção para os seus filhos agora. Se nós ficarmos fora de casa todo dia, se eu tiver dois empregos, igual eu já tive, e a Fernanda trabalhando também longe, e a gente tem que ficar fora de casa por várias horas durante o dia, por mais que o nosso pequeno fique na creche e os dois já estejam maiores, a gente acaba não dando qualidade de vida para eles. Então, o que acontece? Neste momento, eu estou passando e vivendo uma coisa que eu não queria. Eu estou fora de casa, graças a Deus, eu sou muito grata, que eu tenho esse trabalho. E eu preciso renovar esse contrato. Aí, assim, isso é um pouco angustiante. Eu estou assim, será que eles vão renovar meu contrato? Tomara que eles renovem meu contrato, porque eu tenho que renovar o documento do meu filho, que vai depender de mim, porque ele é estudante. Então, assim, a gente fica naquela tensão. Só que é muito bom também, até fica uma dica aqui, para vocês manterem um bom relacionamento nos trabalhos de vocês. Por quê? Porque todos os trabalhos que eu consegui foram indicados por uma colega de trabalho. Uma colega de trabalho que levou o meu currículo para alguém. Falou, não, ela é boa, ela é competente, ela é isso, ela é isso, ela é isso. Então, aí, eles pegaram um contrato. Inclusive, esse que eu estou agora, eles não pegam um contrato de três meses logo. Pega de um mês, entendeu? E depois eles renovam. Então, assim, é importante a gente manter um bom relacionamento dentro do trabalho, apesar de que, às vezes, é bem difícil, viu, gente? Porque, nossa, muito... Nossa, é muito difícil. Então, gente, a finalidade desse vídeo, para ajudar vocês, que vão vir, ou que estão aqui, já podem pensar um pouco, em avaliar essa situação. A sua família, você é presente para a sua família? Porque isso é muito importante. Porque muita gente vem para cá e se separa também. Eu estou falando, gente, de modo geral, tá? Coloco algumas, assim, há exceções, tá? Mas muita gente, a gente conhece casos de pessoas que se separaram, de família que se desfizeram. Então, assim, é para vir com esse pensamento, de dar importância para a família também. E dizer também para vocês que fica aqui o feedback em relação a isso do trabalho. Eu sei que, no princípio, é muito duro, é muito difícil a gente aceitar várias coisas que a gente acaba aceitando, cansaço, exaustão, que é coisa que eu nunca senti na minha vida, aí no Brasil, de trabalhar desse jeito. Sempre fui muito trabalhadora, mas assim, eu nunca... Confesso para vocês que eu nunca trabalhei assim. Mas isso está sendo necessário para eu deixar todo mundo confortável e um bom futuro para os meus filhos. para que eles possam fazer escolhas deles de ir para... Meu filho fala, de quer ir para os Estados Unidos, a outra, eu quero ir para o Canadá, eu quero não sei aonde. Então, quando eles tiverem os documentinhos nas mãos, eu também fico feliz porque eles vão ter opção de escolha. Mas, eu não vou sacrificar toda a família por isso. Porém, estou sacrificando um pouco, eu mesma. Nós dois nos sacrificamos um pouco em relação ao trabalho e tudo para garantir a documentação deles, para que eles sejam livres para voar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenha ajudado a vocês a esclarecer um pouco essa questão da qualidade de vida, que a gente tem que pesar o trabalho e a família e os nossos reais objetivos. Não pedi no início do vídeo, eu venho pedir agora para vocês deixarem um like, porque isso ajuda o nosso canal também a trazer mais informações e saber os gostos de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!